Mês Grand Curaçao 2014, Cantiawa, Machado Ximez, um solo enorme maneira sempre de nos conhecer aqui na nossa isla Corçou. Junto com minha mesa de transmissão, boa energia e energia online, outra mais é candidata para Mês Grand Curaçao 2014. Feliz tarde, Pavel. Bom dia, Robertico Marta. Bom dia? Meu nome é Ximei Ram. Ximei, contamos um pouco de boa experiência para Mês Grand Curaçao 2014. Bom, é uma experiência com minha tinta, eu vou ficar com a Mês Grand Curaçao. Então, eu estou super contente com o Mês Grand Curaçao de Mês Grand Curaçao. O que eu vou contar a mim? Tenho agora aqui para a preparação para o dia 30. Quanto é que emocionam? Quanto é que tu coisa? Sim, emocionam. Quanto é que eu vou ler, ler, ler. Ok. Preparação assim todos os dias, o treinamento, o cenário sobre a charla, o evento para o nosso pai, toda a cena. Ok. Tenho agora aqui satisfeita. Virei falar de forma parte da organização aqui, mirando a experiência com o botanhando de Turcamina, com bastante móvel com a organização aqui. Sim, sumamente, óbvio, óbvio, contente do Mês. Ok. Dia 30. Me põe um Yapa. Que te show? O botanho. Láguer, secreto, pá. É televidente na Mês Primera. Bem... Eu acho que é um frio. 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 É um frio.